E aí galera, beleza? Vamos lá pra mais um vídeo e eu quero ler o comentário dessa cidadã aqui no Twitter que o camarada me mandou aqui, o MilesTaleFox Sugestão de pauta, cuié conservadora falando merda sobre homem no Twitter Bom, se tá usando o Twitter, já não presta, né? Carimbe aqui e pronto, se tá usando o Twitter, já não presta, tá bom? Se é mulher de direita dando opinião, já não presta Se tá, né, é, linkando, Alessandro de Loyola, vixe Aí meu amigo, é que não dá pra levar em consideração, mas vamos ver o shame que ela está usando pra atacar os homens aqui, né? Vamos ver isso aqui, eu não li, tá? Eu sei que tá falando de política aí Não é uma pauta que eu fiquei abordando, porque foda-se, né? Mas, até aqui, sempre aquele argumento de tentar menosprezar o homem pelo fato de ser homem E isso acontece Ninguém menospreza, eu não vejo as pessoas menosprezando mulher pelo fato de ser mulher, né? Ah, mas os masculinos, a gente faz piada A gente faz piada e fala o que é óbvio, né? E mostra o que muita gente não quer ver Mas esse pessoal não Eles ofendem o fato de você ser homem Eles usam isso contra você Vocês vão entender aqui, tá? Ah, vamos lá, essa cloud aí e tal Eu procurei algum Instagram, alguma coisa, né? Porque com certeza deve ser mais um exibicionista conservador da internet Mas eu não achei nada Lembrando também, pessoal, agradecer a todos os membros do canal, tá? Depois eu vou tentar programar, botar o nome de vocês Mas eu quero agradecer a todos vocês que têm apoiado aqui o canal, tá certo? Agradecer a vocês que sempre estão aqui acompanhando Estão deixando o like, estão deixando comentários Isso tem ajudado bastante, tá certo? Se você quiser se tornar membro no canal, tá aí Vai nos ajudar Se você quiser fazer alguma contribuição através da Chave Pix Também tá aí na descrição e vai nos ajudar Beleza? Ah, vamos lá Desabafo Desabafo na internet Depois desses anos aqui Tentando alertar as pessoas do que estava pra acontecer E vendo aonde chegamos Cheguei a triste vergonha Vergonhosa conclusão que O brasileiro usa a política como um bengala Não para... Não... Bengala para não precisar tomar suas responsabilidades em mãos Será que ela não faz o mesmo? Mas enfim, vamos lá E tipo... E esse pessoal de internet Eles têm aquela... 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 Ideia de que eles são muito importantes e necessários E que eles estão lutando por algo maior, sabe? Tipo assim, a pessoa só fica postando no Twitter Né? E pronto O brasileiro usa a política como bengala... Ah, beleza do céu Qualquer problema social do mais simples ao mais absurdo E liberticida que seja Liberticida? Não sei se exige essa parte Preferem ficar implorando pra alguém no congresso fazer alguma coisa Quando não funciona Ou seja, 99% das vezes Daí ficam xingando o PT Ué? Você tá dizendo que não funciona Pra quem então tem engajamento político É uma coisa que eu sempre tenho dito Não funciona lutar contra o establishment Não funciona Por que então? E aí, ué, galera vai fazer o quê? Não é por via democrática? Vai fazer o quê? Você tá incentivando o quê? Que o pessoal vá pra rua Quebre tudo Invada a casa dos outros? Qual seria a outra solução? E é engraçado Chama o pessoal de covarde Cadê a solução? Vamos ver se vai dar a solução? Óbvio que não vai dar, né? Tem que pagar de 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 É melhor do que todo mundo Porque é isso que esse pessoal faz Eles se sentem melhores do que todo mundo, né? São os despertos melhores do que todo mundo É óbvio que o PT não presta E é tudo de ruim Entretanto Tanto eles quanto o judiciário Conseguem fazer o que fazem Porque não encontram oposição Mas oposição de quem? Quando alguém tenta avisar que os políticos Não vão resolver o problema Já tem um bando de macho Cado Que como ato glorioso de coragem O mais longe que conseguem chegar É gritar de alto Do seu teclado Você tá fazendo o que aqui, vagabunda? Você tá fazendo o que aqui? Você não tá fazendo a mesma merda No Twitter o tempo todo? Fazendo o mesmo tipo de Tipo que Isso aqui é shame Ela tá xingando e atacando os caras Ofendendo Os caras Pela mesma coisa que ela Que ela tá fazendo aqui É porque você vai ver É o que? É manifestante de Twitter É manifestante de que essa cidadã? É manifestante de que? E é engraçado né? O gado de direita É assim A mulher tá ofendendo os caras Entendeu? E os caras vão lá e bate palma Quer dizer Aí já Entendeu? Você já viu aqui o primeiro shame né? Quer dizer É só homem que tá atrás de um teclado digitando? É só homem? Quer dizer Que todas as mulheres Elas lutam em campo Os homens não Então todos os homens São os machucados Que estão atrás de um teclado Você já pegou o primeiro shame aí né? Que a ideia delas é só Desprezar Menosprezar E atacar homens Né? Vamos continuar Inzentão Odeio o Inzentão A culpa toda é de vocês Mas deixa eu relembrar Um fato histórico Nenhuma grande nação Se tornou o que é Com homens de geleia Que ao sentir uma ameaça Rondando sua família Correram para o estado Implorando que alguém O salve Não É Falou a solteirona Que tá atrás de um teclado Sendo paparicada Por macho né? Né isso? Porque ela faz o que? Quem é o marido dela? Galera Acervo da Cláudia Deixa eu ver aqui Aí vocês podem perguntar pra mim Eu não sei quem é essa cidadã Eu quero que quem tá aí Correndo atrás de polícia Que se foda Mas a minha ideia aqui É exatamente mostrar Que sempre é ofendendo A questão da masculinidade Do homem Quer dizer Isso aqui É isso aqui o trabalho dela? É ficar postando No Instagram? Planta Toda mulher de direita Conservadora Faz isso aqui né Quando elas querem pagar De mulher de direita Fica Fazendo Fazendo cultivo de chá Do lado Essa mulher tirada Desperta São as mais canárias Que existe Mas vamos lá Que se sentir uma ameaça Aí tipo assim ó Ao sentir uma ameaça Rondando sua família Quer dizer Quer dizer não Não prioriza sua família não Vai lá se foder pelos outros Prioriza sua família não Tá certo Boa mensagem né Agora seja a mulher Do cara que não prioriza A família pra você ver Se fosse ela O marido dela Nesse lugar aqui Pra você ver o que ela ia fazer Se ela ia aceitar o cara Não temos homens Crescidos e honrados Que protejam a nação Mas um bando de omissos Infantilizados Que delegam a responsabilidade De sua liberdade E dignidade ao congresso E ainda tem um grupinho Que faz listinha Para escolher uma mulher Que seja a altura Isso aqui deve ser Alguma coisa interna deles aí Eu não sei Entendeu Primeiro Pensem em tornar Provedores e protetores De verdade Tá vendo o Sheib Começou Calma aí Você não quer que o cara Faça isso aqui ó Se mate pelo estado Pelo país E esqueça a família Não fique com a família E por que agora O cara tem que ser provedor Porra Por que você tá se contradizendo Ou o cara é provedor E protege a família Ou protege o país O estado As duas coisas Não tem como ser feita Mas a galera Bate palma Pra um comentário Hipócrita desse E obviamente né É Inconstante E contraditório Primeiro Primeiro Pensem em tornar Protetores De verdade Calma aí Tá Primeiro Caiu aqui Primeiro Pensem em se tornar Provedores E protetores De verdade E o que não faltará Serão mulheres Para vocês escolherem Caralho Tipo é São prostitutas É um harem O que é isso aqui Mas como é que Não vai faltar Mulher Como assim cara Se os caras São provedores Eles são provedores De alguma mulher Mas aí o cara Vai ser provedor E protetor Pra aparecer mais mulher O que É o reino Da putaria Da poligamia Porra Mas que tipo De comentário É esse cara E não será necessário Fazer listinha De gay Tá vendo o shame Tá vendo o shame Tá vendo aqui O preconceito A homofobia Aqui ó Ela tá sendo homofóbica Não tô nem aí com gay Não tá Mas vamos usar o argumento deles Eles podem fazer shame Chamar de gay Mas na hora de proteger Gay de direito Ok Gay de direito É bom né Mas na hora de chamar homens Que sei lá Que diabo é Que não tá em cima dela Né Aí eles são gays Tá Você tá vendo galera Que tipo assim O que é que a mulher Deu de solução E apontou alguma coisa aqui É só shame É só ataque É só tentando Diminuir O cara Pelo fato de ser homem E não lutar Pelas causas dela Sei lá O que é que essa porra quer Sejam fortes E corajosos Nossa nação Carece de homens Não de meninos E se alguém Se ofendeu Com o meu desabafo Siga o conselho Do Alessandro Loyola E faça um teste Pra ver Como anda a testosterona Antes de começar A menstruar Que vergonha Você tá vendo Outro shame Quer dizer Ninguém Não é ofensivo Chegar pra uma mulher Falar Olha aí Como tá Seus níveis hormonais Sua progesterona Né Ninguém fala isso Mas o homem Tem que usar Esses argumentos Quer dizer O cara se ofender Porque a mulher O ofendeu Logo ele não é homem Quer dizer A mulher tá chamando Os caras aqui De gay De meninos Moleques Mas ele não pode Se ofender Porque se ele se ofender É porque tá faltando texto Então a mulher É um bicho imundo E lixo Porque a mulher Nem texto Basicamente tem Eu posso usar Esse argumento também Se é falta de texto Eu posso usar o argumento Que mulher tem tipo 40 vezes menos texto Do que homem Eu posso usar Esse argumento Não né Porque aí ia pegar mal Eu estaria sendo misógino Machista Mas a mulher pode usar Ok E ainda cita Né Esse Esse outro Imoral Desgraçado Esse cara é imoral Esse cara é imoral Pra caralho Vamos ver o que ele comentou Aqui Você pode ter nascido Em um Ao brasileiro médio Porque ele É superior As outras pessoas Ele é melhor Do que todo mundo Ele é melhor Do que todo mundo Porque fez um curso superior É um ignorante Como A maioria desses aí Ignorante e arrogante Que é o pior Que é aquele ignorante Que ele acha Que ele sabe muito Você pode ter nascido Em um ambiente De ignorância Superdições Hiper religiosas Ao religioso Vai atacar o religioso Ok E mentalidades subconscientes De servidão E assistencialismo É claro Você não pode ajudar as pessoas Ah não Ele tá Não, não, não Essa galera Não gosta de ajudar ninguém Aqui não é uma questão De esquerda e direita Não Esse pessoal Ele vê você na rua Passando necessidade Ele cospe em você Esse tipo de gente aqui Paciência Mas uma vez Adulto Cabe Uma única e exclusiva Cabe Única e exclusivamente A você mesmo Tomar a ação Deliberada De renascer como indivíduo Livre desses grilhões Sabe aqueles negócio Ah vai falando aí Um monte de palavra bonita O que isso quer dizer Eu sei lá no fundo O que ele quer falar Mas tipo O cara Ele trabalha Numa ideia É que Foram-se inteiro O que eu quero dizer E eu não vou dar solução Nenhuma Tá ligado Que terceirizam A responsabilidade De sua existência E de suas escolhas Para as mãos do estado Ou de quem quer que seja Ô filha da puta Me fala logo Você quer o que? Mão armada Guerra mão armada Rebelião civil Guerra civil O que você quer? Porque qual seria A única forma De resolver isso A não ser dessa forma O que vocês querem? Eu vou dar uma De filha da puta Aqui agora O STF Dá uma olhada aí Dá uma olhada No Alessandro de Loyola Na Cláudia aí Porque eles estão Chamando o pessoal Para a luta armada Porque me explica pessoal No que vocês acreditam Porque eu não acredito Em política Tá? Essa merda aí É isso mesmo Acabou Viva sua vida Faça o seu melhor Cuide da sua família Cuide dos seus amigos Das pessoas que querem Estar debaixo Da sua autoridade Acabou Passou disso aí meu irmão Não lute por mais nada É o que eu vou dizer pra você Agora no momento Que eu assumo Publicamente Que não adianta Ficar correndo atrás De político Eu tô Querem dizer o que com isso Não Sejam sinceros Se não adianta A democracia Que vocês tanto Endeusam O que é que vai servir então? Não é luta armada? Então Eu peço pro Ministério Público Dá uma olhada Nas publicações Do Alessandro de Loyola O que né? Porra? O que é isso cidadão? Século XXI Democracia Entendo que o que é isso cidadão? Ai 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 Entendo que o significado Deixa eu ver Responsabilidade Existência Suas escolhas Estado Ou de quem quer que seja Ou de quem quer que seja Aí o cara fala de tipo Uma revolução Pra quebrar esse sistema Mas E de quem quer que seja Ou seja Ainda por cima Seja individualista O que? Não tinha que ter um movimento Organizado pra isso? Mas enfim né E eles se acham mais inteligentes Que a esquerda né Nesse sentido aí De se organizar Entendo que significa Autopertencimento E então Pratique isso 24 horas por dia Todos os dias Ué caralho Mas é contraditório Porque eu vou lutar pelo país Porque eu vou lutar Por todo mundo Se eu tenho que ser Egoísta E como é que eu vou Causar uma luta sozinho Eu sozinho Como? Não tinha que se unir? Aí vem os gados né O cara fala coisa Tipo assim É tudo contraditório Se é a ideia De mudar o país Porque o país está nessa merda Porque as pessoas Botam a A responsabilidade Nos políticos Então como é que um cara Que vai ter a ideia De autopertencimento E pensar nisso 24 horas por dia Como é que ele vai pensar No coletivo? Como é que ele vai pensar No geral Das pessoas? Como é que ele vai ser Assistente Nesse sentido? Não faz sentido Esse texto Cara Mas como esse cidadão É um mestre Na punhetação mental Na masturbação intelectual Ele escreve esse monte De palavras solta Aleatória Que quando você Coloca em um texto Não faz sentido Quando você vai para a interpretação Vem aqui O que vocês estão falando Porque ela começou a falar Você pega aqui a cidadã A Cláudia Vamos ver o texto dela aqui Você pega aqui a Cláudia Ela está falando o que? Das pessoas lutarem Para mudar o país Só que ela está o tempo todo Falando de individualismo Ela marca esse cidadão Falando a mesma coisa De individualismo Vocês querem o que Caralho Então quem está de boa Está tranquilo Está certo Na ótica de vocês Está pensando em si Ao mesmo tempo Que essa cidadã Burra para caralho Está falando dos caras Se tornarem provedores Para alguma coisa Ela fala o que? Que Os caras desistem De lutar Pelo Pelo Pais Quando alguma ameaça Está rondando a família Mas Oh minha filha Então os caras Não podem ser provedores Nem protetores Da família Ou agora Todas as mulheres Virou agora Família do cara É pelo que você diz aqui Que Se você ser provedores E protetores Mulheres não vão faltar Para você escolher É fácil Escolher mulher Tem mulher para escolher Olha as loucuras Que esse pessoal escreve Está ligado? E aí os comentários Incrivelmente doutor São as sábias palavras Do meu saudoso pai Caralho Seu pai falava isso aqui Seu pai era burro também Pagava de inteligente Mas era burro E contraditório Exato Precisamos de uma ótima equipe Eficiente Que equipe? Que equipe cidadã? Leia cidadã Leia cidadã O cara está basicamente Mandando você ser individualista É um indivíduo Que pensa só no auto-pertencimento Cidadã Se você pensa apenas No seu auto-pertencimento Você não pertence a nada Não há uma comunidade Há uma luta Há uma causa É só a sua causa em particular Caralho cidadã Você é burra Vocês são na página De um pseudo-doutor Vocês são burros Ou vocês são o que? Precisamos de uma ótima equipe Eficiência Bando de manéis no poder Fé, paciência e resiliência O problema Não é quem nasceu Neste meio E continua assim Mas aqueles que nasceram Fora dele Adentraram E o defendem Geralmente Os que estão presos Tentam sair dele Mas não são impedidos Falta de tempo e recurso Enquanto muitos de fora Adentram E defendem esta prisão Eu era pequena E meu padrinho Sempre me dizia Seja o senhor da situação Nunca vítima das circunstâncias Nunca me esqueci disso Ih, isso está parecendo Fazer genérica A situação em questão Não era das mais fáceis Fui esquerdinha Até os 30 anos Porque vivia no meio Todo imerso nisso É difícil achar a verdade Sozinha Precisei romper amizades E observar o ambiente tóxico Que vivia hoje E enxergo Hoje enxergo Que faltava Objetivo de vida E era tudo relativo Foi difícil Mas muito melhor Nasce nu Hoje tenho mais do que mereço Sou estrangeiro E no fim dessa batalha De corpo contra a alma Tenho fé Que verei meu senhor Espero muito pouco Deste mundo E me satisfaz Com o que tenho Respeito o recifo Que ignora a todos Procuro ter paciência E sabedoria É, o Loyola discorda disso aí Discorda e não discorda Porque ele é contraditório Excelente reflexão Iremos em busca Dessa liberdade e vida Mas o cara não falou Porra nenhuma Cara Excelente o que Tudo contraditório Isso aqui O cara não falou Coisa com coisa Excelente exaltação Bom, galera A gente sabe Que não é anormal A burrice De pessoas que se julgam Intelectual Porque a maioria Dos cursos caros De coach São frequentados Por pessoas Da alta classe Da alta sociedade São ricos Então por aí você tira Ou porque esse povo Escuta esse cidadão aqui Enfim Bom, galera É isso aí Você viu o tanto de shame E tipo O texto Ele é contraditório O tempo todo Ele é contraditório O tempo todo É essa galera E aí É estranho Porque você tem isso aqui E ninguém discorda Quer dizer Ninguém discorda Tem um detalhe aqui De ninguém discordar A cidadã Ela basicamente Eu tive que logar aqui Porque a cidadã Basicamente colocou aqui Só quem respondeu São algumas pessoas Que ela marcou Na página dela Ou seja Ela não permitiu Ninguém comentar Por isso você vai ver Essa bizarrice aqui Que não tem comentário Quem pode responder Contas Arroba Servo Mencionadas Podem responder Ou seja Só o Loyola Pode responder A essa covarde aqui Mas como Recompartilharam Vale a leitura De reflexão É por isso que Às vezes Tenho vontade De excluir Minhas contas Das redes Faça isso Vai limpar a internet Faça Os políticos De plantões Oposição Querem apenas likes E a plateia Não temos homens De culhões E as mulheres De buceta De grelão Grelão duro Igual Lula falou Porra Não tem mulher Na política também não? Não tem mulher Ativista também não? Tem que ser só os homens mesmo? Ah ok Mas são folgada Desabafo da Cláudia A responsabilidade De levar um país Pra frente É de cada cidadão Como de cada cidadão? Cada um vai levar Pro lado que quiser então Se não existe Uma ideia central Que abalize O pensamento das pessoas Elas vão levar pra onde? Cada um pro seu lado? Por isso que não dá certo Líder é aquele Que nos inspira A ser melhores A ser mais E não menos Não dependente Seja forte Não espere Por ninguém Caralho Velho Velho Como é que as pessoas Conseguem ser tão Ô cidadã Ô cidadã Cidadã Você tá falando de cidadão Cada um Tem sua visão Aí tu fala Não Líder é aquele Cada um vai ser líder de si Como é que as pessoas Vão estar na mesma causa? E aí depois ela mete Não espere por ninguém Pra ser mais Mas precisa de uma liderança Precisa Cara Movimento só funciona Quando existe Um pilar central Qual é a base disso aqui? Qual é o objetivo Desse movimento? Todo mundo se une Cada um vai ter um pensamento Mas no final Todo mundo quer chegar Naquele objetivo X Porra cidadão Por que você tá falando de líder? Cada um tem que ser seu líder Mas que porra de bagunça é essa? Caralho velho Eis a verdade noicrua Ao plaudinho de pé Eu entrei no twitter Falando sobre algo semelhante Que era a demanda de salvação Pela via política E desconfio que você me seguiu por isso Quanto ao doutor Lolo Não pode dar muito conselho Sobre menstruação Porque quando falei Que a ciência Falei Que a ciência E ele acredita É uma paródia Ele sangrou Isso aqui é uma crítica Mas eu não entendi Qual é a crítica aqui Que o A informalista É porque eu vi aqui o símbolo Eu pensei que era O Brasil Paralelo Mas não é Que a ciência E ele Eu não entendi essa parte Depois que o STF Usufou todas as leis Tá A fatídica hora Está chegando Apesar do grande parte Do que ela escreveu Está certa A evolução desse discurso É jogar a culpa Do colapso Na civilização No homem E criminação Os redpios Não há a menor chance De entender a ideologia Como ópio barato A culpa A culpa é É o do homem É o do homem É claro né Botar a culpa nos homens Da redpio A Claudia é quase um buda Da paciência Os caras conseguirem Tirar ela do sério Puta que pariu Nossa Deve ser uma santa né Brasileiro não quer solução Caralho Mas por que essa mulher Pra galera Botar tipo Meninos Continue atrás Das redes sociais Homens Vamos à luta 15 de novembro Ah Então vamos encher O saco de novo né Vamos parar o país De novo Pra porra nenhuma né 15 de novembro É isso mesmo Só verdades Só verduras Nossa nação Carece de homens Não de meninos Concorda em gênero Melegral Existe raiz É as bolhas né cara Nossa sociedade acabou Quando deixamos Luladão sair da cadeia Não acredito que reagiremos Quando a fome assolar Essa nação A partir do momento Que Jesus disse Que o mundo Ah Nem vou ler O brasileiro Fica andando Que política É salvador Do Brasil Tivemos a chance De derrubar todo o sistema Porém ficamos Que chance É isso na mosca É a bolinha né Só a bolinha Retuitou isso aqui né Mas tem que ser a bolha né Puta que pariu Ridículo Mas tá aí pessoal Um vídeo bem diferente Do que eu costumo fazer Mas essa é a cabeça Política dessa turma né Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá aí galera O que é que vocês acharam Deixem os comentários aí Ah mano Ridículo isso aí Mas bom Enfim É o eterno shame A culpa é dos homens Foda-se Acabou E é isso aí Tá bom Valeu Deixa o like aí Comenta E até o próximo vídeo